Se tem uma coisa que a humanidade ainda se pela de medo, se borra de medo, principalmente aqueles adoradores da Bíblia, é do dia do arrebatamento, o dia final, onde todos serão julgados e ficará aqui somente aqueles infiéis, aqueles que cometeram pequenos delitos ou grandes delitos e ficaram aqui no braço do capeta aqui na terra. Agora, haverá um arrebatamento? Será que isso realmente é possível acontecer? Que vai ter o dia do julgamento do reino? Isso aí é fato, Jesus também afirmou no livro de Urântia. Porém, julgamento do reino pode ser interpretado de várias maneiras, não o arrebatamento em si, que vai ficar aqui só as pessoas ruins e as pessoas boas à igreja do Senhor, vai subir com ele e vai ficar lá tocando harpinha a vida inteira no céu. O que acontece é o seguinte, se caso haja uma possibilidade de uma catástrofe natural, vamos supor, um cometa vai cair na terra, um vulcão vai entrar em erupção e o planeta inteiro vai se extinguir, o planeta pode se extinguir, mas quando uma vida humana começa o seu processo de evolução, essa vida tem que ter prosseguimento. Vamos ler aqui no livro de Urântia um trechinho que fala exatamente sobre essa situação arrebatamento, que não é bem um arrebatamento, mas pode se considerar como um arrebatamento. Na página 582, leia comigo por favor. Ainda que exista uma técnica de desmaterialização, de preparo dos Adãos para o trânsito de Jeruzém até os mundos evolucionários, isso aqui é um trecho do livro que fala sobre como Adão e Eva chegou até o nosso planeta. Não há nenhum método equivalente para tirá-los desses mundos, a menos que todo o planeta esteja para ser esvaziado, evento para o qual é efetuada uma instalação de emergência, provido de técnica da transmaterialização, a qual pode abranger toda a população salvável. Caso alguma catástrofe física torna-se condenada à residência em um planeta de uma raça em evolução, os Melquisedeques e os portadores da vida instalarão a técnica da desmaterialização para todos os sobreviventes e por meio do transporte seráfico, esses seres serão levados para o novo mundo preparado para a continuação da sua existência. A evolução de uma raça humana, uma vez iniciada em um mundo do espaço, deve prosseguir de modo totalmente independente da sobrevivência física daquele planeta. Então você pode ficar despreocupado que, caso haja um arrebatamento e você não esteja ali na igreja lendo a Bíblia, mas que você seja uma pessoa decente, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que segue os desígnios de Jesus, segue os seus conselhos, os seus ensinamentos, porém não está ali, né, tapado na Bíblia ou lá, ah, batendo palminha na igreja o tempo inteiro, você, caso haja um arrebatamento que será nessas condições e não para vir pegar os santos das igrejas, né, que na igreja está sim de santo, você irá junto para esse novo planeta, porque você faz parte da criação do Pai. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.